Música Olá estudantes da educação de jovens e adultos, como é que vocês estão? Todos bem? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todo mundo bem? Vem em casa, se cuidando? Ótimo! Estamos de novo reunidos para mais uma aula de língua portuguesa. Dengo, olha bem a escrita dessa palavra, ó, é um dengo. Essa palavra, curiosamente, como a gente já estudou, é uma palavra de origem africana, especificamente de origem banta. Banta é toda uma cultura de um povo de uma região da África, certo? E essa cultura onde hoje, né, essa região hoje é a região onde está Congo, Angola e Moçambique. E essa língua do povo banto, a língua Kikongo, é que tem todo um significado da palavra dengo, né? É toda uma história ancestral relacionada a esse significado, a esse sentido que a palavra traz. E aí diz ali, ó, vou ler pra vocês. A palavra de origem banta, atualmente Congo, Angola e Moçambique, e língua Kikongo, tem um sentido mais profundo e ancestral. Dengo é um pedido de aconchego no outro. É espaço de aconchego, de estar sereno, ter afago, sem preocupação. Dengo é encontro. Olha que delícia isso. Esse é o nosso encontro. Então é um dengo que eu faço quando eu paro, penso e trago pra vocês essa mensagem e essa aula. Certo? Muito obrigada. Vamos nos sentir próximos, né, vamos nos sentir aconchegados no dengo do outro. Aconchegados no sentimento do outro. E nos acolher. Tá bom? Muito obrigada, de verdade. Fica essa reflexão com essa imagem. Olha que imagem bonita. É uma imagem de tranquilidade, de abraço, de proximidade, de eu com o outro. Não é lindo? E é esse sentimento que a gente precisa agora fortalecer. Entre nós, as pessoas que estão ali convivendo com a gente todo dia. E as pessoas que estão distantes e que a gente não vê a hora de trocar esse afago, esse carinho, essa aproximação. Certo? Muito bem. Então vamos pra frente, gente. Vamos fazer a nossa... Vamos entrar no nosso assunto da língua portuguesa hoje. Tá bom? O que eu trouxe pra gente conversar... Como a gente tem sempre trazido um gênero textual... Hoje eu trouxe pra gente conversar sobre letra de canção. E pra conversar sobre letra de canção, que alguém já deve ter pensado aí... Mas professora, música, canção, é texto? Sim, é um gênero textual. E eu quero começar com uma canção em especial. E a gente vai começar aqui então com a letra da canção. Certo? Que canção eu trouxe pra gente ouvir? Céu da Terra. Vocês conhecem essa música? Os autores dessa música são Milton Nascimento e Chico Buarque. Cada um pensou, se inspirou na escrita dessa música. Um pensou na letra, o outro contribuiu com a melodia. Pensando em experiências de vida. O Milton Nascimento é mineiro. E ele tinha a memória de Minas Gerais... Dos sons das músicas cantadas pelas lavadeiras. E o Chico Buarque, ao ter contato com a música... Com a letra da canção... Ele também trouxe memórias de experiências vividas... Que fez ele sentir que aquilo precisava ter aquele tipo de melodia. Aquela... Tinha que ser traduzido daquela forma que foi cantada. Então, a gente já vai escutar... Já vai... Quem conhece vai lembrar já já dessa canção... E a gente vai entender exatamente qual a mensagem que ela traduz... E por que ela é um gênero textual. Quem é que produziu, então? Chico Buarque e Milton Nascimento... Que eu quero que vocês conheçam. Acredito que vocês já conhecem... Porque são pessoas com bastante espaço no meio cultural... No meio da música. Então, são essas duas personalidades aqui. O Chico Buarque... É o de olhos azuis. E o Milton Nascimento é o de boné. Certo? Ok? Muito bem. Quem não conhecia, fica conhecendo agora. Então, vamos apresentar a letra da canção... Escutar a letra da canção... Apreciar... E aí, conversar sobre ela depois? Vamos lá. A letra da canção é a seguinte. A letra da canção é a letra da canção... A letra da canção é a letra da canção... A letra da canção é a letra da canção... Eu tenho essa sensação quando eu escuto essa música. Então, vamos conversar sobre ela. Como é que uma letra de canção é um gênero textual? Vamos conversar sobre isso? Gente, a gente já conversou sobre como que a gente sabe que gênero é. Então, para conhecer o gênero... A gente pensa nas suas características. Então, o nosso assunto agora são as características da letra de canção. Certo? Que características tem? Vou colocar a letra agora inteira. Quero que vocês observem para a letra inteira lá. Olhem bem para ela. Que elementos vocês identificam de algum gênero textual que a gente já tenha estudado? Porque eu vou dar a pista. Nós já estudamos um gênero textual com essas características. O que vocês identificam aí? Vamos olhar com calma? Eu vou sinalizar. Primeiro elemento. O que será que seriam essas quatro linhas que eu mostrei ali? Vejam ali. Eu tenho um conjunto de quatro linhas. Cada linha lembra... Lembra não. É igual. É a mesma estrutura do poema. Cada linha na letra de canção também é chamado de verso. E a gente tem muitos versos. Aqui nesse primeiro bloquinho, nesse primeiro conjunto que eu mostrei com as quatro flechinhas ali, tem quatro versos. Mas a gente tem na letra da canção inteira outros quatro e outros quatro. Observaram? Essa combinação de versos, então, faz parte, ou essa organização da mensagem escrita em versos, em linhas breves, linhas curtas, faz parte da característica da letra de canção. Semelhante à característica do texto poético, organizado em versos. Então, esta letra de canção tem doze versos. Ok? Muito bem. Mas observem que, se tem versos, tem que ter um outro elemento que também é característica do texto poético. Lembram-se? Sim, esse conjunto de versos formam as estrofes. E cada bloquinho de quatro versos, olha ali que a gente marcou de amarelo, forma uma estrofe. Então, este texto, letra de canção, também é composto por versos e estrofes. E este, em especial, ele tem três estrofes. Concordam? Olha a estrutura. Versos, cada conjunto de quatro versos, formam uma estrofe. Sim? Muito bem. Mas tem mais uma característica que a gente também conversou, que aparece nos textos poéticos. Que é o espaço que fica para separar uma estrofe da outra. Um texto poético pode ser uma estrofe só, do começo ao fim, e não ter separação. Mas, no caso deste aqui, desta letra de canção, tem separação. Olha lá, aquela linha vermelha marca a separação das estrofes. O espaço entre as estrofes. Certo? Já temos uma informação preciosa sobre letra de canção. Letra de canção é um texto poético também. Ela traz as características do poema. E tem muita poesia, muita mensagem que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com a nossa reflexão. Muita imagem que a gente constrói na imaginação. Tudo isso constrói a poesia da canção. Além disso, ela tem outros elementos que a gente também pode identificar. Vamos olhar? Agora eu peguei só uma estrofe. Prestem atenção nessa estrofe. Só a primeira. Que elementos vocês identificam que também são de texto poético aí? Hum, alguém pode ter dito rima, professora. Será que é rima? A gente realmente tem palavras com sons bem, bem parecidos aí, né? A gente tem trigo e trigo. A gente tem pão e pão. São idênticos esses sons. Idênticos. Então o que a gente tem aqui não é exatamente uma rima, mas aquela repetição. Lembra que a gente falou que o poema pode não ter rima, mas ele pode ter repetição de som? Essa repetição garante o ritmo, garante também a compreensão do leitor em cima do texto poético. E foi uma estratégia usada, uma técnica usada pelos poetas que elaboraram essa letra e essa canção. O que mais? Vamos ver o próximo estrofe. Se continua a ideia de repetição ou rima. Olha lá. Sim, repete cana, cana, mel, mel. Observaram? Se mantém a repetição. Mais uma estrofe, a terceira. Identificaram? Isso, repete terra, terra. E uma tentativa de rima. Olha lá. Estação, chão. Certo? Então o que a gente tem como letra de canção, como característica desse gênero, é a semelhança com as características do texto poético. E essa percepção nos ajuda a compreender o que é uma letra de canção. Que gênero textual é uma letra de canção. Quando a gente chega nessa conversa de conclusão de uma aprendizagem, o que é que a gente faz? Registra. Então vamos registrar? Quero que vocês anotem lá no caderno. Data, o título dessa aula que é letra de canção, e o que a gente percebeu até agora. A gente percebeu que a canção é um texto poético que envolve poesia, melodia e ritmo. A melodia, vocês perceberam que é a parte que ela se torna canção, né? A parte sonora do texto. Ok? Vamos registrar? Um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá. 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 Quero que vocês observem essas palavras que eu vou sinalizar ali. Debulhar, recolher e forjar. Prestar atenção? Ah, e mais uma. Fartar. Quatro palavras eu quero que vocês observem na verdade. Olhando para essas quatro palavras, eu já posso pensar sobre o que elas querem dizer. O que você sabe sobre cada uma delas? Você conhece essas palavras? O significado de debulhar? O significado de recolher? O significado de forjar? Ou de fartar? Consegue compreender ali no contexto? Todas, isso é importante que eu vou dizer, todas essas quatro palavras representam ações. São nomes de ações. Debulhar é algo que eu faço com as mãos ou com uma máquina. É quase que um tirar de dentro de um invólucro, de uma capa. Eu desmonto, eu debulho. Recolher é uma ação? É quando eu tiro de um lugar, quando eu colho com as mãos. Eu recolho, posso fazer também com um instrumento, não só com as mãos. Forjar é quando eu dou forma, quando eu faço aquilo, se modificar, quando eu transformo algo. E fartar é quando eu preencho, quando eu completo, quando eu abasteço. Então, todas essas palavras são ações. E ação, na língua portuguesa, representam... Qual é o grupo de palavras que a gente tem, a categoria de palavras que a gente tem, que são ações? Verbos. Verbos. Então, dentro da letra da música, eu já identifiquei ações, verbos. E essas ações me ajudam a entender. Então, vamos transformar o que está escrito em leitura, em forma de imagens. Eu trouxe para vocês desse formato aqui. Vejam se vocês percebem. Eu tenho debulhar o trigo. Eu tenho recolher cada bago do trigo. Quando eu debulho e desmancho, eu estou também recolhendo cada bago do trigo. A palavra bago, a gente lembra de bago de uva. Como se fosse uma capinha onde fica o suco, a polpa da fruta ali. O bago da laranja, que a gente também fala. Que a gente tira o suco e sobra aquela... Não dá para chamar de casca. Não é uma casca, mas é como se fosse uma camada que protege a polpa da fruta. Então, eu posso chamar de bago ali no caso, porque cada sementinha do trigo está dentro de uma capinha também. É a que forma o fruto do trigo. Então, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão. Olha lá, transformar, forjar o trigo em farinha para virar pão. E se fartar de pão. Olha quantas possibilidades de pão eu posso fazer com aquela semente, com aquela planta. Então, olha o que a música está dizendo, hein? Então, vamos para frente. A próxima estrofe diz assim... Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos procurar as ações. Que palavras mostram ações ali? Decepar, recolher, roubar e lambuzar. Essas quatro palavras são a essência dessa estrofe. Decepar a cana, decepar, cortar, recolher a garapa da cana, de novo recolher, o colher, o juntar. Roubar da cana a doçura do mel. Roubar quer dizer tirar sem autorização dela, né? E lambuzar, lambuzar quer dizer aquilo, fazer aquilo virar em excesso, né? Ter tanto que a gente passa, se espalha naquilo ali, se lambuza. Então, quatro palavras que são verbos, ações. Vamos traduzir isso em imagem para a gente entender? Então, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel. Olha como ficou. Decepar a cana, a gente tem lá a cana cortada. Aí, depois que eu tiro da cana, decepo a cana, eu colho a garapa da cana. Olha a garapa, que é o suco, né? O suco que a cana nos oferece tem o nome de garapa. E aí, eu transformo, né? Eu roubo, né? Ali, sem autorização da cana, eu roubo e transformo isso em melado, em mel. A doçura da garapa em mel e me farto desse melado. Não é o mesmo mel de abelha, mas é na mesma lógica. Todo aquele açúcar, toda aquela doçura transformada nesse melado. Certo? Vamos na última estrofe, então. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Siu da terra, a propícia estação e fecundar o chão. O que será que quer dizer aí? Vamos lá para as palavras-chave, as palavras que são ações. Afagar, conhecer e fecundar. Eu tenho três ações aqui. Afagar a terra. O afago, né? O dengo, o carinho, o encontro com a terra. A minha mão na terra, lidando com ela. Só quem trabalha com a terra sabe o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é da satisfação, assim, satisfatório, porque faz a gente ter produtos desse nosso trabalho. Nem que seja um jardim que você trabalhe, teu vazinho ali na tua hortinha. É um carinho. É um afago. E a relação com esse meio ambiente, né? Não é uma relação de exploração. É uma relação de carinho, de troca, de conhecimento e reconhecimento dessa criação também. Conhecer os desejos da terra. Quem trabalha com a terra sabe o que a terra precisa, qual é o melhor momento, o que a terra está precisando de água, a terra está precisando de adubo. Conhecer os desejos, o que ela está pedindo. E aí vem sil da terra. A palavra sil faz a gente pensar num outro tipo de reprodução, que não é vegetal. Mas os artistas, os autores dessa letra de canção trouxeram a mesma lógica de comparar essa reprodução animal à reprodução vegetal. Na ideia de vida, a terra também está pronta para gerar vida. Pode ficar pronta para gerar vida. Olha quanta poesia nisso. Por isso é um texto poético. E aí, a propícia à estação, quem trabalha com a terra sabe. Dá para plantar tudo em qualquer momento? Não. Cada estação é para cada vegetação. A semente daquela estação. O fruto daquela estação. São as estações, os períodos do ano, de acordo com o clima, com a lua, com a quantidade de água, que a gente tem a terra dizendo agora essa semente que vai germinar, agora essa vai se dar melhor. Isso sem contar os espaços. Porque a gente sabe, não é qualquer lugar que a gente pode plantar também. Tem lugar que vai nascer mais trigo, lugar que vai nascer mais banana, enfim. Isso tudo é relacionado com esse conhecimento do desejo da terra. e fecundar o chão. Colocar a semente no chão. Olha de novo a ideia de reprodução. De aproveitar esse desejo da terra, esse cio, esse momento preparado que a terra mostra que está preparada, o solo, a natureza, e fecundar o chão. Então, como é que isso pode ser representado em imagem, com tudo isso que a gente falou? Vamos observar? Olha lá. Afagar a terra. Conhecer os desejos da terra. E fecundar o chão. Certo? Tranquilo? Fácil, né? Vamos ver então se a gente entendeu toda essa mensagem? Veja, a letra traz muita palavra, muito vocabulário. Vamos ver se a gente entendeu a letra dessa canção. Para ver se a gente entendeu, nós vamos tentar ordenar essas ações aqui. Considerando o que a gente acompanhou da letra da canção, qual seria a ordem aí para dizer que a letra da canção com o trigo, por exemplo, ou com a cana, acontece, né? Em que sequência acontece ali? Vamos pensar? Conseguiram? Muito bem. Então o que a gente vai fazer agora é tentar relacionar essas duas informações ali, ó. Vejam que a gente tem uma informação com os números um, dois e três. E nessas informações a gente tem a ação. No segundo quadro a gente tem outra coluna com espaços vazios dos parênteses ali, entre parênteses. E a gente tem a tradução daquelas ações ou a explicação daquelas ações. Vamos tentar pensar o qual delas seria afagar a terra. Afagar a terra é o mesmo que cortá-la, é o mesmo que prepará-la, ou é o mesmo que transformar a matéria-prima em outro produto. O que seria o afagar a terra que dizia na letra da canção? Isso é preparar a terra. O afagar é aquele momento que você mexe com a terra, seja com a enxada, seja com a mão, seja com o trator, que você vira a terra, prepara ela, coloca adubo, coloca insumos para ela ficar pronta para receber a semente. Então esse é o afagar, tua relação de carinho com a terra. Qual seria a ideia de decepar a cana? Será que nós temos cortá-la ou transformar a matéria-prima em outro produto? Decepar a cana é o mesmo que isso, cortá-la, que cortar a cana. Então quando eu faço essa ação que a palavra decepar, o verbo decepar parece tão violento, mas é porque é num golpe só do facão, é isso que quer dizer? num único movimento, numa única ação, eu corto a cana. E por fim, bem fácil, forjar no trigo o milagre do pão. Ou seja, transformar o trigo, que é a matéria-prima, é o que vem primeiro, que eu extraio da natureza, em outro produto, que é o pão. Ou num produto que é a massa que vai virar pão. Certo? A farinha, né? Que vai gerar o pão. Ok? Sim? Tranquilo, né? Então se a gente foi fazendo todo esse entendimento da canção, agora a gente precisa pegar outros elementos. Vamos pra frente? O sentido da letra da canção. Vamos entender elementos desta canção. Olha só. Cada estrofe tem um sentido com as informações reunidas. E eu quero que vocês fiquem atentos pra esse sentido. Tá bom? Então nós temos ali primeira estrofe. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Qual será que é o sentido de todas essas informações juntas? Depois a gente conversou sobre as ações, sobre tudo isso que... como a gente se relaciona com a ideia do plantio e de tirar da natureza o nosso alimento? Como a gente pode entender isso? Eu tive um entendimento. Quero contar pra vocês. Vejam se vocês perceberam isso. Eu entendi que a gente está falando que o pão nessa estrofe está falando de um trabalho também. Que é o trabalho de alguém. Alguém que preparou a terra, colheu o trigo, transformou em farinha ou produziu o pão pra alimentar o homem. Então esse debulhar o trigo é com a ideia de preparar tudo pra se fartar de pão. Preparar o alimento. É o trabalho de alguém. Olha quanta informação! Segunda estrofe. De separar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se fartar de mel. O que será que está dizendo aí? Ali é se lambuzar, né? A professora falou se fartar, mas é se lambuzar. O que não deixa de ser um se fartar? O que será que a gente tem de informações aí? Nesse conjunto de versos? Eu queria poder ouvir vocês. Eu vou contar o que eu pensei. Veja se vocês pensaram a mesma coisa. É mais do que só se alimentar. Também tem a ver com produzir o próprio alimento. mas também é adoçar a alma com esse sofrimento que é o trabalho. Quem já trabalhou em lavoura de cana de açúcar, quem conhece a história dos boias frias, teve uma época que a gente teve muitos casos de boias frias no Brasil, né? Hoje a gente tem muito mais máquinas no lugar, mas ainda temos esses casos. Mas esse trabalho é um trabalho duro, árduo, sofrido, né? No meio da plantação de cana tem escorpião, tem cascavel, né? Cobras e outros animais. Então é muito perigoso. Fora o sofrimento. Quem já viu, eles colocam uma proteção inteira no corpo, nas mãos, nas pernas, no rosto, na cabeça, boné, porque as folhas cortam, né? As folhas da cana de açúcar cortam, elas ferem. E a própria ferramenta. Então é um trabalho tão árduo, mas que parece que a letra da canção está dizendo assim, a violência do decepar a cana, ela é amenizada pela doçura que a cana vai oferecer depois. Isso é poesia. Isso é poesia. Pensar nisso. E por fim, na última estrofe, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. A gente conversou um pouquinho antes, né? Aquela relação de esperar o momento certo, a estação certa para cultivar. Para saber aproveitar o melhor momento de produção daquela terra, né? De desenvolvimento daquela planta, daquela semente. olha quanta informação. Depois de tudo isso, será que a gente chega numa resposta para a próxima pergunta? Toda essa análise, vocês já pararam para pensar que ouvir uma canção, pensar na letra da canção, pode ter muito mais do que o que está explícito ali, o que está fácil de ler? Tem muito mais informações que a gente pode parar e refletir sobre ela? Então vamos pensar sobre isso. Por exemplo, o título. Como será que a gente pode compreender o significado desse título? Cio da terra. Por que será que os autores escolheram esse nome para a canção? Alguém tem alguma ideia? A gente já deu pista na conversa, hein? Muita coisa a gente veio conversando. A palavra cio faz relação com um tipo de ser vivo e da forma como ele se reproduz. Então o cio da terra parece uma coisa até que não pode acontecer. Será que a terra tem cio? E aí a gente vai refletir sobre isso. Não, não tem. Mas a gente está falando também de uma forma de reprodução, de uma forma de gerar vida. É a comparação de gerar vida animal com vida vegetal. Essa comparação desse ciclo que é o ciclo da vida. Que a gente parte de um elemento mas ele está sempre voltando. A ideia da terra estar preparada para poder gerar uma vida e essa vida crescer e a terra ser preparada e assim a gente vai. Belo? Eu acho. Eu gosto de pensar sobre essas leituras tentando tirar todas essas informações. O que mais a gente pode aprender e explorar na letra da canção? Vamos pensar em vocabulário? Sim! Quantas palavras novas uma letra de canção pode trazer para o nosso conhecimento? Para a gente não ficar só repetindo ficar além de cantar saber o que a gente está dizendo e usar essa informação em outros momentos também. Ok? Então vamos olhar lá. Por exemplo na palavra que a gente entendeu do cio da terra na letra da canção as palavras que foram apresentadas ali falavam todas de trabalho com a terra certo? E esse trabalho com a terra é o mesmo que dizer trabalho no campo. A gente usa a mesma expressão trabalhar na terra trabalhar no campo né? Quem trabalha no campo trabalha muito mais com a terra do que quem trabalha no jardim que também trabalha com a sua terra ali com a sua hortinha mas todo esse trabalho do campo pode ser chamado de trabalho agrário a palavra agrário tem a ver com campo já vou falar sobre essa palavra mais detalhadamente então olha eu falei a mesma coisa em três informações diferentes certo? Vamos lá o trabalho agrário nessa canção a gente entendeu como algo sagrado porque veja como foi possível transformar elementos da natureza como o trigo a cana em elementos da cultura elementos que o homem produz então a natureza oferece uma matéria prima que o homem transforma em pão em garapa em melado e isso essa forma de lidar com a natureza é quase que um milagre é como se a gente chamasse de milagre é como se a gente pensasse que foi que a natureza é realmente algo de Deus e que a nossa condição humana de transformar o que a natureza nos oferece em outro produto é uma intervenção divina também por isso que ele fala em milagre do pão na letra da canção né essa nossa esse nosso poder de transformar algo da natureza em um alimento da nossa cultura certo o que mais vamos chegar mais na palavra agrário trabalho agrário quero que vocês prestem atenção nesse pedacinho de palavra uma das nossas últimas aulas de língua portuguesa a gente falou desses pedacinhos de palavra que combinadas com outras dão sentido diferente é o caso dessa palavra agro desse prefixo agro o prefixo agro significa exatamente campo esse é o prefixo grego e ele significa campo então com a palavra agro eu posso formar muitas palavras que tem relação com campo como por exemplo agricultura agrário agricultor agroindústria agronegócio agronomia todas essas palavras nasceram surgiram se originaram a partir do prefixo agro ok e elas tem relação então com o campo vocês conhecem todas elas é informação que a gente precisa querer descobrir né o trabalho com o campo agronomia agrário quem trabalha com o campo o agricultor a cultura no campo agricultura quem ganha dinheiro com o campo agronegócio quem produz com o campo agroindústria importante saber essas informações que circulam no nosso dia a dia nas notícias por aí né muito bem professora outras palavras também podem dar origem a novas palavras podem assim como o prefixo a gente tem a palavra terra que não é um prefixo ela é um nome terra é um substantivo olha quantas palavras eu consigo formar com a palavra terra eu consigo formar terreno terrário soterrar aterro território terreiro aterrar e enterrar todas essas palavras são formadas a partir da palavra terra vocês conseguem perceber ali um pedacinho ter em algumas terra até em outras o mesmo acontece com a palavra pão pão também com a palavra pão eu posso transformar ela em novas palavras que tem todas relação com o pão eu posso falar em panificadora padaria panificar padeiro panificação panetone todas relacionadas com pão ou mesmo com a palavra pedra olha quantas palavras com a palavra pedra pedreiro pedreira pedrada pedrita empedrado pedraria pedregulho certo? isso que a gente está conversando então tem a ver com palavras que a gente forma a partir de outras na língua portuguesa o nome técnico é palavras derivadas tem uma palavra que é a palavra primeira primitiva como pedra e todas as outras que podem surgir a partir dessa palavra são derivadas dela é bastante informação que a gente pode entrar com mais detalhe numa outra aula mas é importante para a gente conhecer essas palavras entraram no nosso texto muito bem depois de tantas informações e lembrando que a gente estava estudando a letra de uma canção eu quero que vocês se preparem agora para realizar duas atividades bem breves nós vamos dar um tempinho copiar e responder essas duas perguntas quem não conseguir responder agora não tem problema tá? depois a gente pode retomar essa atividade essa pergunta na próxima aula e tentar responder ou você verificar com a professora como é que ela corrigiria mas a princípio eu quero que você tente lembrar qual o nome da canção trabalhada nessa aula e qual o assunto principal da canção e responder aí vamos lá? copia e responda e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.